Então, da parte técnica, acho que uma coisa muito importante é a definição da questão da palhetada ou da ligadura. Então, se você vai trabalhar as notas com a palhetada, ou se você vai ligar, também através do slide. Isso é muito importante você ter definido. Então, você pode estudar as palhetadas através de escalas, de padrões. Esse tipo de exercício. E também pode estudar o ligado de forma sistemática. E durante o seu fraseado, você pode misturar esses elementos. Outra coisa importante a respeito da interpretação é a dinâmica. É a maneira com que você ataca as notas e deixa soar ou corta as notas e o volume que você coloca. Então, algo que você pode fazer muito forte. Então, isso daqui te dá também um comando de você conduzir como você quer fazer, né? Tem músicas que são mais lineares e tem músicas que abrem espaço para a dinâmica. Para você poder conduzir o teu solo da maneira que você desejar, né? Criar um clima no começo mais leve, depois você vai subindo. A dinâmica pode vir através da força que você toca. Também da quantidade de notas, né? Criar um clima no começo. Criar um clima no começo.